Era o tipo de mãe que nós tínhamos, não era aquela mãe que saía para fazer compra, eu tomava chá com as amigas, eu achava aquilo até maravilhoso, porque a minha estava sempre em algum lugar do mundo, salvando o mundo. Nós queríamos era participar do mundo dos nossos filhos, nós estávamos sentindo que esse mundo estava nos ultrapassando. Eu estou na batalha pela natureza e pela vida, e pela vida dos seres humanos, e pelo bem-estar da humanidade há 30 anos. Ninguém dava a menor bola para tu defenderes o meio ambiente, pelo contrário. Duas pessoas de faca na bota, tinham coragem, não tinham medo de botar o pé na porta. A Giselda foi fundadora da DFG, a Magda entrou depois. Então a Magda fazia nessa associação com a cunhada dela, a Sofia Renner e outras senhoras e tal, um trabalho assistencial com mulheres de periferia. Até que um dia ela assistiu a palestra do José Lutzenberger. Quando encontraram Lutzenberger, elas viram que a coisa era por ali. Eu sempre digo que um dia a ecologia veio assim, caiu em cima de mim, e eu abri os olhos e vi um mundo diferente. A DFG era uma entidade de assistência social, continuou fazendo seu trabalho importante, mas o núcleo de meio ambiente cresceu. Ela foi uma entidade pioneira, assim, pioneira eu acho que até no nível mundial mesmo, do chamado movimento ecofeminista. As lutas continuaram iguais, mas a entidade começa a participar de uma maneira mais organizada do cenário internacional. E aí conseguirem entrar para os amigos da terra. O clássico, na época, dos ativistas tradicionais, era aquela figura, mais ou menos, na faixa dos 30 anos, nos cabelão comprido, camiseta T-shirt. E então aparecem essas senhoras de um país em desenvolvimento, com um estilo diferente, roupa diferente, idade diferente, já chamavam a atenção. Elas sempre utilizaram, souberam utilizar a sua origem de classe, a sua origem política, os seus relacionamentos em favor de suas lutas. A Magda e a Giselda, que eram senhoras da sociedade, tinham uma entrada em gabinetes, em lugares que a gente, a gurizada, a barbudinha do movimento, não tinha. Elas eram mulheres fortes, carismáticas, mas se me perguntasse o que eu diria de mais importante, é que elas eram combatidas. A liderança ambiental, se ela está acesa, e como estava com a Giselda, como estava com a Magda, ela mantém o poder público em guarda, permanentemente, 24 horas por dia. Elas tinham essa visão que eu acho que é importante. A política é um instrumento para defender as suas causas. O partido não é um critério essencial para eu engajar este deputado, aquele senador. Todos têm que estar engajados, quanto mais eles estiverem, melhor para nós. E elas realmente comungavam dessa opinião e praticavam essa opinião. O movimento ambiental não tinha que estar vinculado a um partido ou outro. Elas não tinham menor identificação com um ou com o outro. O que interessava é que respondessem com seriedade as demandas que elas traziam de fora. Se depois era do PPA ou PPB ou PPC, não interessava. Lá para Las Tantas estava Magda e Giselda falando na ONU, estavam lá na cúpula. E em reuniões, se for aí que começaram também, convites internacionais. Só no tempo que eu estive lá, elas percorreram todos os continentes. Elas iam a todos esses grandes encontros, representando o Brasil, representando os amigos da terra. Eu não vejo elas como figura que passaram. São figuras que cumpriram o papel, deixaram o legado. E a sociedade tem que aproveitar o legado que der para avançar. Daí adiante é avançar. A Organização das Nações Unidas dedicam um tempo enorme. Tem convenções de clima. O Presidente Obama, Dilma, os outros, falam dos temas que não eram falados naquela época. Acho que não tem prova maior da importância que a Giselda e a Magna tiveram. No início nós pregávamos, saber consumir para melhor viver. Mas hoje nós dizemos, reaprender a viver para não ser consumida. A Organização das Nações Unidas